A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus, xalão sobre a sua vida e família. Hoje, 1º de julho de 2021, sorri com a minha Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama a Abba Pai. Amados, queridos irmãos, aqui está um direcionamento extraordinário, hein? O Espírito Santo direcionando os nossos afetos para o Pai. É, desde a queda o homem perdeu este amor, este carinho, esse respeito, né? E o ser humano foi separado de Deus, isso é morte. Agora separados para Deus, isto é vida. Separados do pecado, pelo sangue e para uso exclusivo de Deus, para ter comunhão com Deus e revelar a sua glória. Entre as coisas mais maravilhosas, irmãos, além do céu, além da vida eterna, a presença do Espírito Santo em nós, nos fazendo estar cada vez mais apegados no Senhor. É um milagre extraordinariamente belo, precioso, indispensável. O coração que não se inclina para Deus, ele se inclina para o pecado, se perde, se contamina. E o pecado vicia, de maneira que o homem não vai querer o perdão do pecado, mas sim cada vez mais interessado no pecado e cada vez menos interessado em Deus. O pecado afasta o homem de Deus e do interesse por Deus. O pecado começa a despertar uma nova consciência de que o pecado é necessário, de que o pecado é bom, de que o pecado é justo. Então, entram-se em defesa do pecado contra a Bíblia, contra Deus. Para defender o pecado, eles vão contra toda a moral, contra toda a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que, ao invés de estar cada vez mais se apegando no pecado, se afundando no pecado, defendendo o seu pecado e viciado no pecado, está cobrindo com o sangue de Jesus, confessando o pecado como pecado, pedindo para Deus que o faça ter nojo do pecado. Se pôs o Filho e vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra. E esse trabalhar de apartar-se do pecado e se apegar em Deus, é um trabalho que só o Espírito Santo faz. Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Quando nós temos o Espírito Santo e Ele nos tem, Ele desperta em nós a consciência do quanto Deus quer ter um relacionamento cada vez mais profundo conosco, e que isso é um privilégio, isso é uma oportunidade hoje, aqui e agora. Poder hoje perceber mais a Deus, amar mais a Deus. Revelar o seu poder, a sua sabedoria, o seu amor às pessoas a nossa volta. Ser um representante de Deus. É um altíssimo privilégio dos amigos, da mais alta confiança do Senhor. Você que está ouvindo essa palavra, você é um bem-aventurado, você tem fome e sede de Deus. Você é sábio aos olhos de Deus, é rico para com Deus. Porque onde está o teu tesouro está o teu coração. E se o teu coração está no Senhor, você é realmente rico de verdade. Se o teu coração está no Senhor, Ele está salvo. Se o teu coração está no Senhor, Ele está continuamente sendo restaurado e fortalecido com graça sobre graça. Portanto, dentre os pedidos que você pode fazer pelos seus familiares, peça para eles se apegarem no Senhor, se interessarem, perceberem o Senhor. Essa oração número um continua. Sabe, se o teu filho está desempregado ou está doente, nas drogas, na prostituição. Se o teu filho está em depressão. Sabe, mais importante do que o que Deus pode fazer em benefício deles e tirá-los desse sofrimento e dessa situação de escravidão. O mais importante é você orar pelo coração dessas pessoas. Para que elas se apeguem no Senhor. Porque um coração apegado no Senhor não se empolga com o pecado, com o mundo, com a carne e tente. Quanto mais cheio de Deus, menos precisa preencher com o pecado. Então, isto é um antídoto. Ninguém vai largar o pecado, o mundanismo, por nada, por um vácuo. Quando a gente troca algo, troca por algo melhor. E quando vamos percebendo o amor de Deus e se apegando em Deus, Jesus diz que em beber dessa água não terá sede de outra água. Então, uma pessoa que está se apegando no Senhor, ela é realmente sábia e está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Muitos dizem assim, ah, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Veja, amados. Muitas pessoas podem ser dotadas de dons do Espírito Santo. Sabedoria, né? Mas, eu digo para você que cheio do Espírito é cheio de amor por Deus. Porque se Deus é amor, o Espírito Santo também é amor. E o primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Este mandamento não para ser salvo, mas um direcionamento, né? Essa é uma boa dica, um bom ensino e preceito para ser praticado pela graça já como filhos aceitos e salvos em Cristo. Portanto, você que está ouvindo essa série que nós estamos fazendo, chamado Exercitando o Apego, ser lembrado disso dia após dia é ter um direcionamento salvífico. Sabe, se você tem na sua igreja local um pastor, um irmão, alguém que está sempre te chamando ao arrependimento e à conversão, te chamando a aprofundar as suas raízes no solo, amor de Deus, a ter um relacionamento cada vez maior, mais profundo, mais intenso com Deus, você realmente valoriza isto. Porque, amados, estar, meus irmãos, ouvindo o Espírito Santo é diferente de pensar estar ouvindo o Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos dá esse direcionamento. Nenhuma religião, nenhum demônio, ninguém vai nos incentivar a lembrar e lembrar novamente, novamente, novamente. Em Isaías 30, 21, diz quando eu desviar para a esquerda ou para a direita, ouvirei uma voz atrás de mim, dizendo, este é o caminho, dai nele. Então, o trabalho da carne é nos afastar de Deus. E o trabalho de Deus é nos trazer de volta, trazer de volta, trazer de volta. E nunca é demais, né, Filipenses 3, 1, ouvir as mesmas coisas. Ore por você mesmo, pelo teu coração e pelos familiares. É, ore, interceda, para que as pessoas se interessem por Deus. Elas se voltem para Deus, se entreguem a Deus. E venham ter este propósito sadio, saudável, salvífico, de se interessarem por Deus, despertar nelas o interesse por Deus pelo que Ele é. Não apenas uma religião de ir a Deus para buscar bênçãos, cura, libertação, mas sim ir a Deus para ter um relacionamento cada vez mais profundo com Ele. Esse é o maior, realmente, privilégio, a melhor parte da herança que Jesus Cristo morreu é para nos levar de volta ao Pai, como disse 1 Pedro 3, 18. Então, quando eu e você compreendemos que Cristo morreu, né, Sim, o principal propósito da morte e ressurreição de Cristo e enviar o Espírito Santo para dentro de nós é nos reconciliar com o Pai. Muitas pessoas não se atêm a isso. Sabe, quando é cego guiando cego, quantos pastores que não entendem que do ponto zero que nós recebemos Jesus Cristo ali, de santificação, para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, é realmente o trabalhar da graça para nos devolver imagens e semelhantes de domínio. Somente através desta busca de comunhão com Deus é que vamos alcançar a fé salvífica, lá em João 17, 13, que a salvação, né, a vida eterna, é conhecer a Deus, a seu Filho Jesus Cristo. E a palavra ali conhecer não é algo mental, é apenas estudar sobre, mas se relacionar com este conhecer, fala de ter comunhão e intimidade. Amados, essa série chamado Exercitando o Apego é um chamado a você ser focado. Mais vale os 300 de Gideão, que eram focados, valentes, do que 30 mil, 32 mil que estavam ali sem propósito. Então é muito importante nós termos um direcionamento profético. Isto é a coisa mais importante depois do Espírito Santo em nossa vida, é ter o direcionamento profético correto, porque não adianta não estarmos correndo se não estamos no caminho correto, né? Não estamos avançando no caminho correto. E o caminho correto é a palavra, é o chamado ao arrependimento, pela graça, não debaixo de culpa, condenação, mas sim o verdadeiro arrependimento é desistir de viver longe de Deus, no pecado, no mundanismo, e gemer diante de Deus com orações, súplicas de jejuns, madrugadas com Deus, pedindo que Ele coloque em nós um avivamento de interesse por Deus, como diz no livro de Joel, que o avivamento vem em resposta a uma entrega intensa, contínua, sincera, profunda, pela graça. Então, quando nós compreendemos isto e seguimos isso dia após dia após dias, são como um no meio de um milhão. É muito raro alguém que é sábio aos olhos de Deus para continuar praticando isto dia após dia.